Hoje, quarta-feira, dia 27 de dezembro do ano 2023, estamos aqui no Laboratório Municipal para saber também dos atendimentos, dos exames. Joani, os atendimentos é normal, né? Continua normal, os horários também? Sim, é semana de final de ano, né? Continuam os atendimentos, né? Estamos atendendo de terça até sexta-feira, no normal, no horário comum de atendimento aqui do laboratório, né? Das seis da manhã até às onze horas da manhã, depois das treze horas até às dezessete. Os exames também estão sendo feitos aqui? Sim, normalmente, os exames são realizados aqui, né? Quem necessitar de algum exame, passar pela unidade ou já esteja agendado, pode vir, estar coletando, né? Desse horário, das seis da manhã até às oito horas da manhã. E o resultado pode ser retirado aqui, presencial, no laboratório ou através da plataforma online, né? No site da prefeitura, só entrar no site, tem lá o local, resultados laboratoriais. E a pessoa entra com o login e senha dela que ela recebe após o atendimento e consegue imprimir ou salvar em PDF os resultados. Como é que está a movimentação com os exames aqui? Está tranquilo? Sempre no final de ano diminui bastante, né? Pouco porque as pessoas viajam, também é época de férias, né? Médicos, geralmente especialistas não estão atendendo, então diminui. Acaba ficando só mais os urgentes, né? Então diminui em termos de cinquenta, quarenta por cento. Os horários de atendimento daqui? Isso, de terça até sexta-feira, né? Estaremos atendendo às seis da manhã até às dezessete horas, né? Com horário para o almoço aí das onze às onze, a uma fica fechada. Bom, gente, eu vim aqui no laboratório, já aproveitando para fazer o exame. Eu estou com o corpo ainda aí dolorido, agora a gente não se sabe o que é. Então, praticamente, ou é dengue, alguma coisa. Nesse instante, vou fazer o exame aí, estou com sintoma, não sei se é ou não é, vou saber. A partir de agora, com esses profissionais da saúde aqui no laboratório municipal. A partir de agora, com essa saúde aqui no laboratório municipal. A partir de agora, com essa saúde aqui no laboratório municipal.